Segundo Samuel, capítulo 1 Pouco tempo depois da morte de Saul, Davi voltou dos seus ataques contra os amalequitas para Ziklag. Três dias depois, sem aviso, um rapaz chegou do acampamento militar de Saul. Com as vestes rasgadas e em estado de luto, ele se prostrou diante de Davi, que perguntou, O que o traz aqui? Ele respondeu, Acabo de fugir do acampamento de Israel. Davi perguntou, O que aconteceu? Que notícia você traz? Ele disse, Os israelitas fugiram do campo de batalha, deixando para trás muitos dos seus companheiros mortos. Saul e Jônatas também morreram. Davi quis saber do soldado mais detalhes. Como você sabe com tanta certeza que Saul e Jônatas estão mortos? Cheguei por acaso ao monte Gilboa e encontrei Saul gravemente ferido sobre sua lança e os carros e cavaleiros do inimigo chegando perto dele. Ele olhou para trás e quando me viu, chamou-me. Respondi, Sim, senhor, estou à sua disposição. Ele me perguntou quem eu era e eu disse, Sou a malequita. Ele respondeu, Vem aqui, Acabe com o meu sofrimento. Estou morrendo, mas ainda estou consciente. Então, fiz o que ele me pediu. Eu o matei. Sabia que não sobreviveria por muito tempo. Tirei a coroa e o bracelete dele e os trouxe para o meu senhor. Aqui estão. Em sinal de luto, Davi rasgou a própria roupa. Todos os que estavam com ele fizeram o mesmo. Eles choraram e jejuaram o restante do dia, em sinal de luto pela morte de Saul e de seu filho Jônatas, pelo exército do Eterno e pela nação de Israel, vítimas de uma batalha mal sucedida. Depois, Davi disse ao jovem soldado que trouxera a notícia, Quem é você mesmo? Sou filho de um estrangeiro. Sou a malequita. Davi disse, Quer dizer que você não hesitou em matar o ungido do Eterno? No mesmo instante, ele deu ordens a um dos seus soldados. Mate-o! O soldado desferiu um golpe contra o rapaz e ele morreu. Davi declarou, Você mesmo pediu isso. Você mesmo pronunciou a sua sentença de morte quando disse que tinha matado o ungido do Eterno. Em seguida, Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jônatas. Também deu ordens para que todos em Judá memorizassem o lamento. Ele pode ser lido no livro de Jazar. Ó, 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 as gazelas de Israel, feridas estão sobre os montes. Os poderosos guerreiros caíram. Não anuncie isto na cidade de Gat. Não divulgue nas ruas de Ascalon, para que as filhas dos filisteus não tenham mais um motivo para celebrar. Não haja mais orvalho nem chuva sobre vocês, ó montes de Gilboa, e nenhuma gota de água em suas fontes e nascentes. Pois ali, os escudos dos guerreiros foram arrastados no barro. O escudo de Saul ficou ali apodrecendo. O arco de Jônatas era ousado. Quanto maior o inimigo, mais sangrenta a derrota. Destemida era a espada de Saul. Quando desembanhada, nada a detinha. Saul e Jônatas, muito amados e admirados, unidos na vida, unidos na morte. Eram mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul, mulheres de Israel. Ele vestia vocês com finas vestes de linho e seda. Não economizava para mantê-las elegantes. Os heróis de guerra, caídos no meio da batalha. Jônatas, feridos sobre os montes. Ah, querido irmão Jônatas, estou triste pela sua morte. Sua amizade foi um milagre surpreendente. Amável muito além de todos os que conheci ou imaginava conhecer. Os heróis de guerra estão caídos. As armas de guerra foram despedaçadas. Segundo Samuel, capítulo 2 Depois disso, Davi orou. Ele perguntou ao Eterno, Devo mudar para uma das cidades de Judá? O Eterno respondeu, Sim, vá. Davi perguntou, Para qual cidade? Deus disse, Para Hebron. Assim, Davi mudou-se para Hebron com suas duas esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo. Os homens de Davi com suas famílias também foram com ele e se estabeleceram em Hebron e seus arredores. Os moradores de Judá vieram a Hebron e ali mesmo proclamaram Davi rei sobre os clãs de Judá. Disseram a Davi que foram os homens de Jabes de Leade que tinham dado um sepultamento digno a Saúl. Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes de Leade, dizendo, O Eterno abençoe vocês pelo que fizeram, por honrarem o seu Senhor Saúl com esse funeral. Que o Eterno seja leal e fiel a vocês. Eu também farei o mesmo. Serei generoso como vocês. Sejam fortes e façam o que deve ser feito. Saúl, o Senhor de vocês, está morto. Os moradores de Judá me constituíram rei sobre eles. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saúl, levou Isbozete, filho de Saúl, para Manaim e o proclamou rei sobre Gileade, Azer, Jezrael, Efraim e Benjamim, isto é, rei sobre todo o Israel. Isbozete, filho de Saúl, tinha quarenta anos de idade quando começou a reinar sobre Israel. Ele reinou apenas dois anos. Mas o povo de Judá permaneceu leal a Davi. Em Hebron, Davi reinou sobre o povo de Judá sete anos e meio. Certo dia, Abner, filho de Ner, partiu de Manaim para Gibeon com os soldados de Isbozete, filho de Saúl. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi também partiram. Eles se encontraram no açude de Gibeon. As tropas de Abner ficaram de um lado e as de Joabe do outro lado do açude. Abner desafiou Joabe. Apresente seus melhores soldados. Vamos vê-los lutar. Joabe respondeu. Tudo bem. Estou de acordo. Então doze benjamitas de Isbozete, filho de Saúl, e doze soldados de Davi se prepararam para lutar. Cada um agarrou a cabeça do adversário e fincou a espada nele. Todos caíram mortos de uma só vez. Por isso, aquele lugar é chamado Eucate-Hazurim, campo da carnificina. Fica ali mesmo, em Gibeon. A batalha se intensificou durante todo o dia. Abner e os homens de Israel foram esmagados pelos homens de Davi. Os três filhos de Zeruia estavam lá, Joabe, Abizai e Azael. Azael, veloz como um antílope em campo aberto, perseguiu Abner, sempre em seu encalço. Abner olhou para trás e perguntou. É você, Azael. Ele respondeu. Sou eu mesmo. Abner disse. Desista de mim. Escolha outro que você tenha chance de ferir para ficar com as suas armas. Mas Azael não desistiu. Abner tentou mais uma vez. Volte! Não me obrigue a matar você! Como vou enfrentar seu irmão Joabe? Como ele não desistia, Abner parou, virou para trás e enfiou a lança na barriga de Azael com tanta força que ela saiu pelas costas. Azael caiu morto no chão. Todos os que chegavam ao local em que Azael estava caído paravam. Mas Joabe e Abizai continuaram perseguindo Abner. Ao pôr do sol, chegaram à colina de Amá, em frente de Gia, na estrada que sai para Gibeon. Os benjamitas ficaram do lado de Abner, estrategicamente organizados sobre a colina. Abner gritou para Joabe. Vamos continuar matando uns aos outros! Não sabe que isso só vai provocar mais amargura? Até quando vai permitir que seus homens persigam seus irmãos? Joabe respondeu, Assim como Deus vive, se você não tivesse falado nada, teríamos continuado a perseguição até de manhã. Dito isto, ele tocou a trombeta e todo o exército de Judá parou. Eles desistiram de perseguir Israel e puseram fim à guerra. Abner e seus soldados marcharam a noite inteira pelo vale da Arabá. Atravessaram o Jordão e depois de marchar toda manhã, chegaram a Ma'anaim. Depois de voltar da perseguição de Abner, Joabe fez a contagem do seu efetivo. Além de Azael, estavam faltando 19 soldados de Davi. Os soldados de Davi tinham ferido e matado 360 soldados de Abner, todos benjamitas. O corpo de Azael foi trazido e sepultado no túmulo da família em Belém. Joabe e seus soldados marcharam toda noite e chegaram a Hebron ao amanhecer. Segundo Samuel Capítulo 3 O conflito entre a família de Saul e a família de Davi continuou por muito tempo. Quanto mais perdurava, mais Davi se fortalecia e mais a família de Saul se enfraquecia. Enquanto permaneceu em Hebron, Davi teve os seguintes filhos. O mais velho, Amnon, filho de Ainuã, de Jezreel. O segundo, Kiliap, filho de Abigail, viúva de Nabal do Carmelo. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jezur. O quarto, Adonias, filho de Rajite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão, filho de Eglá. Esses seis filhos de Davi nasceram em Hebron. Abner aproveitou o conflito entre a família de Saul e a família de Davi para se fortalecer. Saul teve uma concumbina chamada Rispa, filha de Haia. Certo dia, Esbozete questionou Abner. Por que você se deitou com a concumbina de meu pai? Abner perdeu a paciência com o Esbozete e disse, Você está me tratando como cachorro? É assim que sou tratado depois de permanecer leal à família de seu pai e a todos os seus parentes e amigos? Eu pessoalmente o salvei de ser capturado por Davi. E agora você se incomoda por eu ter me deitado com uma mulher? Sabe o que eu vou fazer? Vou colaborar com a transferência do reino da família de Saul para Davi para que ele reine sobre toda a nação Israel e Judá de Dan a Berseba como o Eterno prometeu a ele. Que Deus me castigue se eu não fizer isso. Esbozete, com medo de Abner, não disse nada. Abner tomou a iniciativa e mandou dizer a Davi, Vamos fazer um acordo e ajudarei você a conquistar a lealdade de toda a nação de Israel. Davi respondeu, Ótimo, façamos o acordo, mas com uma condição. Nem apareça aqui se não trouxer Mical, filha de Saul, quando vier me encontrar. Ele mandou este recado a Esbozete, filho de Saul. Devolva-me, Mical, que me foi dada em casamento como recompensa pelos cemprepúcios dos filisteus. Esbozete determinou que ela fosse tirada do marido Pautiel, filho de Laís. E Pautiel a seguiu chorando por todo o caminho até Baurim. Ali Abner ordenou, Volte para casa. E ele voltou. Abner reuniu os líderes de Israel e disse, Faz tempo que vocês querem que Davi seja rei sobre vocês, pois chegou a hora. Além disso, o Eterno prometeu a Davi, Por intermédio do meu servo Davi, livrarei o meu povo Israel da opressão dos filisteus e de todos os outros inimigos. Abner chamou os benjamitas de lado e conversou com eles. Depois foi a Hebron conversar a sós com Davi e contou a ele o que Israel em geral e Benjamim em particular pretendiam fazer. Quando Abner e sua comitiva de vinte homens chegaram a Hebron, Davi ofereceu um banquete a eles. Abner disse, Estou pronto. Deixe-me voltar e reunir todo o Israel para que se submeta ao meu Senhor, o rei. Eles assinarão um acordo para que o Senhor governe sobre eles como achar melhor. Davi despediu Abner em paz. Logo depois, os soldados de Davi, liberados por Joabe, retornaram de uma batalha, trazendo muitos despojos. Abner não estava mais em Hebron com Davi, pois tinha acabado de partir. Quando Joabe e o grupo de soldados chegaram, souberam que Abner, filho de Ner, tinha estado com Davi e voltado para casa em paz. Joabe foi falar com o rei. O que o Senhor fez? Abner vem aqui e o Senhor o deixa ir embora livre? Saiba que Abner é muito esperto. Essa visita não teve intenção amistosa. Ele veio espionar, conhecer os seus movimentos, descobrir o que o Senhor está fazendo. Joabe saiu dali e partiu para a ação, enviando mensageiros para alcançar Abner. Eles se encontraram com Abner na cisterna de Sirá e o trouxeram de volta. Davi não ficou sabendo de nada. Quando Abner chegou de volta a Hebron, na entrada da cidade, Joabe o levou ao canto para uma conversa em particular. Ali mesmo, ele o esfaqueou na barriga, matando Abner a sangue frio, como vingança pela morte de seu irmão Azael. Mais tarde, quando soube do fato, Davi declarou, Eu e o meu reino somos inocentes diante do Eterno, pelo assassinato de Abner, filho de Ner. Que Joabe e toda a sua família sofram para sempre por derramar esse sangue. Que sejam vítimas de doenças de pele, violência e fome. Joabe e seu irmão Abizai assassinaram Abner, porque ele tinha matado o irmão deles, Azael, na batalha de Gibeon. Davi ordenou a Joabe e a todos os soldados comandados por ele. Rasguem as suas roupas, usem roupas de luto, conduzam o cortejo fúnebre de Abner e chorem bem alto. O rei Davi seguiu atrás do caixão. Abner foi sepultado em Hebron e o rei chorou muito ao lado do túmulo dele. O povo chorou também. Então o rei entoou este tributo a Abner. Como pode ser isso? Abner morto como indigente. Você era um homem livre, livre para ir e fazer o que quisesse. Você caiu como uma vítima de briga de rua. O povo agora chorava incontrolavelmente. Depois do funeral, todos insistiam com Davi para que comesse alguma coisa antes do anoitecer. Mas Davi fez este juramento. Deus, ajuda-me para que eu não prove uma única migalha de pão ou qualquer outra coisa antes do anoitecer. Todos os que estavam no funeral, ouviram suas palavras e ficaram admirados. Aliás, tudo o que o rei fazia, o povo respeitava. Naquele dia, todos os habitantes de Israel ficaram sabendo que o rei não estava envolvido na morte de Abner, filho de Ner. O rei disse a seus servos, Percebem que hoje um príncipe herói de guerra foi vítima de uma injustiça em Israel? Mas eu, embora sendo rei ungido, não pude fazer nada para impedir. Os filhos de Zeruia são mais poderosos que eu. Que o Eterno retribua ao criminoso o crime cometido. Segundo Samuel, Capítulo 4 Quando Isbozete, filho de Saul, soube que Abner tinha sido morto em Hebron, perdeu a coragem e toda a nação ficou abatida. O filho de Saul tinha dois homens no comando das tropas. Um se chamava Baaná e o outro Recabe. Eles eram filhos de Rimon, de Beerote, de Benjamim. Os moradores de Beerote tinham sido designados à tribo de Benjamim desde que fugiram para Gitaim. Até hoje moram ali como estrangeiros. Ora, Jônatas, filho de Saul, teve um filho aleijado. Quando esse filho tinha cinco anos de idade, chegou de Jezreel a notícia da morte de Saul e de Jônatas. Sua ama o pegou e fugiu, mas na pressa de escapar, ela caiu. E o menino ficou aleijado. Ele se chamava Mephibosete. Certo dia, Baaná e Recabe, os filhos de Rimon, foram à casa de Isbozete. Eles chegaram no maior calor do dia, no momento do descanso da tarde. Eles entraram na casa, fingindo ter ido tratar de algum negócio. A mulher que guardava a porta do quarto estava dormindo. Por isso, Recabe e Baaná conseguiram passar por ela e entrar no quarto em que Isbozete dormia. Eles o mataram e cortaram a cabeça dele, saindo com ela como se fosse um troféu. Eles viajaram a noite toda pelo caminho da Arabá. Eles trouxeram a cabeça de Isbozete a Davi em Hebron, dizendo ao rei. Aqui está a cabeça de Isbozete, filho de Saúl, seu inimigo. Ele queria matar você, mas o Eterno vingou o meu Senhor, o rei. Hoje, ele vingou o Senhor de Saúl e de sua descendência. Mas Davi respondeu aos irmãos Recabe e Baaná, filhos de Rimon de Berote. Assim como vive o Eterno, que me livrou de todas as minhas aflições, quando o mensageiro me trouxe a notícia da morte de Saúl, achando que eu ficaria contente, eu o prendi e matei na mesma hora em Ziklag. Foi essa a recompensa dele pela suposta notícia. Agora vêm vocês aqui, homens perversos, dizendo que mataram um homem inocente a sangue frio, um homem que estava dormindo na própria cama. Não pensem que eu inocentarei vocês e que não os eliminarei. Dito isso, Davi deu ordens a seus soldados. Eles mataram os dois homens, cortaram a cabeça e os pés deles e penduraram os corpos perto do açude de Hebron. Mas levaram a cabeça de Isbozete e a enterraram no túmulo de Abner, em Hebron. Segundo Samuel, Capítulo 5 Não passou muito tempo, todas as tribos de Israel procuraram Davi em Hebron, dizendo, Olhe para nós, somos seu sangue e sua carne. No passado, quando Saul era nosso rei, era o Senhor quem saía para as guerras em defesa da nação. Naquele tempo, o Eterno já tinha dito, Você pastoreará o meu povo Israel e será príncipe sobre o meu povo. Todas as autoridades de Israel se encontraram com o rei Davi em Hebron e o rei fez um acordo com eles na presença do Eterno. Nesse dia, Davi foi ungido rei sobre todo Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 40 anos. Em Hebron, reinou sobre Judá sete anos e meio. Em Jerusalém, reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Davi e seus soldados partiram imediatamente para Jerusalém a fim de atacar os jebuseus que viviam naquela região. Mas os jebuseus disseram, É melhor voltar para casa. Aqui até os cegos e os aleijados impediriam vocês de entrar. Vocês não vão conseguir entrar aqui. Eles tinham certeza de que Davi não conseguiria invadir a cidade. Mas Davi atacou e capturou a fortaleza de Sião, que ficou conhecida desde então como Cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse, Para conseguir derrotar esses jebuseus, é preciso entrar pelo canal de água e acabar com esses cegos e aleijados que Davi detesta. É por isso que as pessoas passaram a dizer, Nenhum aleijado ou cego poderá entrar no palácio. Davi fez da fortaleza a sua sede e deu a ela o nome de Cidade de Davi. Ele promoveu o desenvolvimento da cidade da periferia para o centro. Davi continuou se fortalecendo, pois o Senhor dos Exércitos de Anjos estava com ele. Foi nessa época que Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi com muitas toras de cedro. Ele enviou também carpinteiros e pedreiros com a missão de construir um palácio para Davi. Davi entendeu isso como um sinal de que o Eterno estava confirmando seu reinado sobre Israel e consolidando o reino por amor de seu povo Israel. Depois de sair de Hebron, Davi tomou mais concubinas e mulheres e nasceram outros filhos e filhas. Estes são os nomes dos que nasceram em Jerusalém. Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido proclamado rei sobre todo Israel, fizeram planos para capturá-lo. Davi soube disso e desceu para sua fortaleza, enquanto os filisteus se espalhavam pelo vale de Refaim. Davi perguntou ao Eterno, Devo atacar os filisteus? Posso contar com a tua ajuda para derrotá-los? O Eterno respondeu, Davi foi para Baal-Perazim e os derrotou ali. Depois de vencê-los, ele declarou, O Eterno irrompeu contra os inimigos como um jato de água. Por isso, Davi deu ao lugar o nome de Baal-Perazim, o Senhor que irrompe. Os filisteus que fugiram abandonaram seus ídolos e Davi e seus soldados os levaram embora. Passado um tempo, outra vez, os filisteus subiram e espalharam suas tropas pelo vale de Refaim. E Davi, mais uma vez, consultou o Eterno. Dessa vez, o Eterno disse, Não os ataque de frente. Em vez disso, dê a volta por trás deles e arme uma emboscada diante das amoreiras. Quando você ouvir uma movimentação no alto das árvores, prepare-se para atacar. É o sinal de que o Eterno saiu na frente para atacar o acampamento filisteu. Davi fez exatamente o que o Eterno recomendou e derrotou os filisteus desde Gibeon até Gezer. Segundo Samuel Capítulo 6 Davi escolheu os melhores soldados de Israel, ao todo 30 mil. Com esse contingente e também com seus soldados, Davi foi a Baalá com a intenção de recuperar a Arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos Exércitos de Anjos, entronizado entre os dois anjos que ficam sobre a Arca. Eles puseram a Arca de Deus sobre uma carroça nova e assim ela deixou a casa de Abinadab que ficava na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a carroça que carregava a Arca de Deus. Aiô caminhava à frente e Uzá ao lado da Arca. Davi e todo o povo de Israel iam cantando com todo entusiasmo, tocando arpas, liras, tamborins, chocalhos e címbalos. Quando se aproximaram da eira de Nacom, o boi tropeçou e Uzá, estendendo o braço, segurou a Arca de Deus. O Eterno se irou contra Uzá e o feriu, porque ele profanou a Arca. Uzá morreu ali mesmo, ao lado dela. Davi ficou aborrecido com o fato de o Eterno ter matado Uzá. Até hoje, o lugar é conhecido pelo nome de Pérez Uzá, a explosão contra Uzá. Naquele dia, Davi sentiu medo do Eterno, pois pensava, É muito perigoso transportar a Arca. Como vou levá-la em segurança para a cidade de Davi? Por isso, decidiu não levar adiante a Arca do Eterno. Em vez disso, fez que a carroça saísse da estrada e a Arca ficou guardada na casa de Obed-Edom, de Gat. A Arca do Eterno ficou três meses na casa de Obed-Edom. O Eterno abençoou Obed-Edom e toda a sua família. Davi foi informado de que o Eterno estava abençoando Obed-Edom e toda a sua família por causa da Arca de Deus. Davi pensou, Vou tomar essa bênção para mim. E mandou trazer a Arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi com muita festa, sacrificando um novilho gordo a cada seis passos. Davi usava uma vestimenta sacerdotal de linho e dançava com todo entusiasmo perante o Eterno. O povo o seguia enquanto ele acompanhava a Arca do Eterno com gritos de alegria e ao som de trombetas. Mas quando a Arca do Eterno entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, veio assistir ao cortejo de sua janela. Quando viu o rei Davi pulando e dançando diante do Eterno, ficou aborrecida com ele. A Arca do Eterno foi posta no meio do pavilhão da tenda que Davi tinha preparado. Ali mesmo, Davi adorou, apresentando ofertas queimadas e ofertas de paz. Depois de oferecer essas ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos de Anjos e entregou a cada homem e a cada mulher um pedaço de pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Então, todos voltaram para casa. Davi voltou para casa a fim de abençoar sua família. Mas Mical, filha de Saul, veio ao seu encontro. Que bonito! O rei se expondo na presença das escravas dos seus servos como um dançarino de rua. Davi respondeu a Mical, Na presença do Eterno, eu danço o quanto quiser. Ele me escolheu em vez de seu pai e de toda a sua família e me tornou príncipe sobre o povo do Eterno, sobre todo o Israel. Não há dúvida de que vou dançar para a glória do Eterno e me rebaixarei ainda mais. Tenho o prazer de ser visto no meio das pessoas simples, pois por essas escravas com quem se preocupa, eu serei respeitado. Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. Segundo Samuel, capítulo 7 Pouco tempo depois, o rei estava à vontade em casa, porque o Eterno tinha dado a ele descanso de todos os seus inimigos. Certo dia, Davi disse ao profeta Natan, Veja só, eu estou aqui no maior conforto, numa casa de cedro luxuosa, enquanto a arca de Deus continua numa simples tenda. Natan disse ao rei, Faça o que estiver em seu coração, o Eterno está com você. Mas naquela noite, o Eterno disse a Natan, Vá dizer ao meu servo Davi, É isto que o Eterno diz sobre esta questão. Você quer construir uma casa para eu morar? Por quê? Até hoje, nunca morei numa casa, desde que trouxe os filhos de Israel da terra do Egito. Durante todo esse tempo, permaneci numa tenda. em todas as minhas jornadas com Israel, nunca exigi dos líderes que designei para pastorear Israel, a construção de uma casa de cedro para mim. Por isso, diga ao meu servo Davi, o Senhor dos Exércitos de Anjos diz assim, Eu tirei você do cuidado das ovelhas e fiz de você príncipe sobre o meu povo Israel. Eu o acompanhei por todos os lugares que você foi e o ajudei a derrotar os seus inimigos. Agora estou tornando você conhecido e reconhecido entre as pessoas mais importantes da terra. Vou designar um lugar seguro para o meu povo, a fim de que tenham estabilidade numa terra própria, de modo que não sejam mandados de um lado para o outro. também não permitirei que os perversos os molestem como sempre fizeram, mesmo na época em que estabeleci juízes para governá-los. Por fim, vou providenciar que você fique livre de todos os seus inimigos. O Eterno tem ainda esta mensagem. Eu mesmo vou fundar uma dinastia para você. Quando a sua vida chegar ao fim e você for sepultado com seus antepassados, levantarei um descendente seu, seu próprio sangue e carne, que será o seu sucessor, e darei estabilidade ao governo dele. Ele edificará uma casa em minha homenagem e eu preservarei o reinado dele. Serei seu pai e ele será como um filho para mim. Se ele cometer algum erro, tratarei de discipliná-lo, como de costume no caso de fracassos e tropeços da vida dos mortais, mas nunca renunciarei ao meu amor por ele, como fiz com Saúl antes de você. Sua família e seu reino serão sempre estáveis. Eu mesmo estou cuidando disso. Seu trono sempre estará lá, firme como uma rocha. Natan relatou fielmente a Davi o que viu e ouviu na visão. O rei Davi entrou na presença do Eterno e orou. Quem sou eu, Senhor Eterno? E quem é minha família para que eu chegasse a este ponto? E isso não é nada comparado com o que está para acontecer, pois também falaste sobre o futuro da minha família, dando-me um vislumbre dessa época, Senhor Eterno. O que eu poderia dizer diante de tudo isso? Tu me conheces, Senhor Eterno. Sabes como sou. O que fizeste não foi pelo que sou, mas pelo que Tu és e por Tua graça, e me deixaste saber disso. Por isso, Tu és grandioso, Senhor Eterno. Não há outro igual a Ti. Não há outro Deus além de Ti. Nada há que se compare ao que ouvimos a Teu respeito. E quem pode se comparar com o Teu povo, Israel? Uma nação singular na terra que resgataste para Ti, ó Deus, ato que Te tornou conhecido. Realizaste proezas extraordinárias, expulsando nações e Seus deuses na ocasião em que tiraste o Teu povo do Egito. Separaste um povo para Ti, o povo de Israel, que será Teu para sempre. e Tu, ó Eterno, Te fizeste Deus deles. Agora, Deus Eterno, confirma para sempre o que prometeste para mim e minha família. Cumpra Tua promessa. Assim, Tua fama sempre aumentará quando as pessoas disserem O Senhor dos exércitos de anjos é o Deus de Israel e a descendência de Teu servo Davi permanecerá inabalável e segura na Tua presença, porque Tu, Senhor dos exércitos, de anjos e Deus de Israel me disseste com todas as letras, Eu mesmo vou fundar uma dinastia para Você. Foi por isso que tive a coragem de fazer esta oração. Assim, Senhor Eterno, sendo o Deus que és, fazendo essas promessas e tendo dito essas belas palavras a mim, peço-te mais uma coisa. Abençoa a minha família, proteja sempre Sei que já prometeste isso, Senhor Eterno, que a Tua bênção esteja sobre minha família para sempre. Segundo Samuel, capítulo 8 Depois disso, Davi derrotou os filisteus. Ele os subjugou e assumiu o controle da região. Ele também lutou e derrotou Moabe. Escolheu aleatoriamente dois terços deles e os executou. Mas preservou a vida de um terço que teve de se submeter ao domínio de Davi e pagar impostos a ele. Davi derrotou Radadezer, filho de Rehob, rei de Zobá, quando ele procurava restaurar sua soberania na região do Rio Frates. Davi confiscou mil carros de guerra de Radadezer e capturou sete mil cavaleiros e vinte mil soldados de infantaria. Ele aleijou os cavalos que puxavam os carros de guerra, preservando apenas cem deles. Os arameus de Damasco vieram ajudar Radadezer, mas Davi matou vinte e dois mil deles e estabeleceu o controle militar sobre o reino arameu de Damasco. Os arameus sujeitaram-se a Davi e foram forçados a pagar impostos a ele. O Eterno concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi tomou os escudos de ouro que pertenciam aos oficiais de Radadezer e os trouxe para Jerusalém. De Tebá e Berotai, cidades de Radadezer, trouxe grande quantidade de bronze. Quando Toú, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Radadezer, mandou seu filho Jorão para o cumprimentar pela vitória, pois Toú e Radadezer eram inimigos de longa data. Ele trouxe prata, ouro e bronze como presente. O rei Davi os consagrou junto com a prata e o ouro trazidos das outras nações que havia derrotado, Arameus, Moabitas, Amonitas, Filisteus e Amalequitas, e com o despojo de Radadezer, filho de Reob e rei de Isobá. Davi construiu um monumento para celebrar a vitória sobre os Arameus. Abizai, filho de Zeruia, lutou e derrotou os Edomitas no Vale do Sal. Depois de derrotar os Arameus, Davi ficou ainda mais famoso por ter matado 18 mil soldados. Davi estabeleceu controle militar sobre Edom. Assim, os Edomitas foram subjugados por ele. O Eterno concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Assim, Davi reinava sobre todo Israel. Ele era correto e imparcial em todos os seus negócios e relacionamentos. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailudi, era arquivista. Zadok, filho de Aitub, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era secretário. Benaía, filho de Joiada, era chefe dos querititas e dos perititas e os filhos de Davi eram sacerdotes. Segundo Samuel, capítulo 9. Certo dia, Davi procurou saber. Ainda existe alguém da família de Saul? Se houver, gostaria de fazer algo por ele, por respeito a Jônatas. Havia um antigo escravo da família de Saul chamado Ziba. Ele foi levado à presença de Davi. O rei perguntou, Você é Ziba? Ele respondeu, Sou eu, meu senhor. O rei perguntou, Ainda existe alguém da família de Saul por quem eu possa fazer alguma coisa? Ziba disse ao rei, Sim, o filho de Jônatas, aleijado dos dois pés, está vivo. O rei perguntou, Onde ele está? Ziba respondeu, Ele vive na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. O rei não perdeu tempo. Mandou buscá-lo na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Mephibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, apresentou-se a Davi e prostrou-se com um rosto em terra por respeito ao rei. Davi perguntou, Você é Mephibosete? Ele respondeu, Sim, senhor. Davi o tranquilizou. Não tenha medo, eu gostaria de ajudar você em honra da memória de seu pai Jônatas. Para começar, vou devolver a você todas as propriedades de seu avô Saul. Além do mais, de hoje em diante, você participará de todas as refeições comigo à minha mesa. Prostrando-se sem olhar para o rei, Mephibosete disse, Quem sou eu para merecer sua atenção? Um cão morto como eu? Davi mandou chamar Ziba, o homem de confiança de Saul, e disse, Estou entregando tudo que pertenceu a Saul e a família dele ao neto do seu senhor. Você, seus filhos e seus escravos cultivarão as terras dele e trarão a produção para Mephibosete. Ele vai viver disso. O próprio Mephibosete, neto de seu senhor de hoje em diante, participará de todas as refeições comigo à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 escravos. Ziba respondeu, Tudo o que o meu senhor, o rei, ordenar ao seu servo, certamente o seu servo fará. A partir daquele dia, Mephibosete comia com Davi à mesa, como membro da família real. Mephibosete também tinha um filho pequeno, chamado Mica. Toda a família de Ziba passou a servir Mephibosete. Mephibosete viveu em Jerusalém participando todos os dias da mesa do rei. Ele era aleijado de ambos os pés. Segundo Samuel, Capítulo 10 Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu e Ranum, seu filho, o sucedeu no trono. Davi disse, Quero demonstrar minha boa vontade para com Ranum, filho de Naás. Quero tratá-lo da mesma forma que seu pai me tratou. Assim, Davi mandou condolências a Ranum pela morte de seu pai. Mas quando os enviados de Davi chegaram ao território dos Amonitas, os líderes da nação alertaram Ranum, chefe deles. Você acha que Davi quer mesmo prestar respeito a seu pai enviando suas condolências? Não acha que ele mandou esses emissários para espionar a cidade e conquistá-la? Ranum mandou prender os enviados de Davi, rapou a cabeça e rasgou as roupas deles pela metade, até a altura das nádegas e os mandou embora. Contaram a Davi o que tinha acontecido e ele mandou alguém ao encontro deles, pois tinham sido muito humilhados. O rei mandou dizer a eles, Permaneçam em Jericó até a barba crescer de novo. Depois voltem para cá. Quando os Amonitas perceberam que Davi passou a considerá-los inimigos, contrataram 20 mil soldados de infantaria dos arameus de Bet-Reob e Zobá, 10 mil homens do rei Maaca e 12 mil de Tobi. Ao saber disso, Davi mandou que Joab, com seus soldados mais bem preparados, os atacasse sem piedade. Os Amonitas saíram e se prepararam para a batalha na entrada da cidade. Os arameus de Zobá e de Reob e os homens de Tobi e de Maaca se posicionaram em campo aberto. Quando Joab percebeu que precisava lutar em duas frentes, por trás e pela frente, designou os melhores soldados de Israel para enfrentar os arameus. O restante do exército foi posto sob o comando de seu irmão Abizai. Sua missão era enfrentar os amonitas. Joab disse, Se os arameus forem muito numerosos para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem muito numerosos para você, eu irei ajudar. Agora, coragem, lutaremos com todas as forças pelo nosso povo e por todas as cidades do nosso Deus. O Eterno fará o que for preciso. Mas quando Joab e seus soldados começaram a luta, os arameus fugiram. Os amonitas, vendo os arameus fugindo, também abandonaram um confronto com Abizai e correram para dentro da cidade. Joab suspendeu a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Quando viram que tinham sido derrotados por Israel, os arameus se reorganizaram. Hadadazer mandou chamar os arameus do outro lado do Eufrates. Eles vieram até Elã sob o comando de Soboque, comandante do exército de Hadadazer. Tudo isso foi relatado a Davi. Davi reuniu Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus se puseram em formação de batalha para enfrentar Davi. O combate se intensificou, mas os arameus outra vez tiveram de fugir de Israel. Davi matou setecentos condutores de carros e quarenta mil cavaleiros. Feriu gravemente Soboque, o comandante do exército que morreu na batalha. Quando os reis vassalos de Hadadazer se viram derrotados por Israel, acenaram com a paz e se submeteram ao domínio de Israel. Depois disso, os arameus não tiveram mais coragem de ajudar os amonitas. Segundo Samuel, capítulo 11. Um ano depois, na época em que os reis tinham o hábito de sair à guerra, Davi enviou Joabe e seus oficiais e todo Israel com a missão de eliminar de uma vez por todas os amonitas. Eles cercaram Rabá, mas dessa vez, Davi permaneceu em Jerusalém. Certo dia, Davi levantou-se do seu descanso da tarde e foi passear no terraço do palácio. De onde estava, ele viu uma mulher tomando banho e ela era muito bonita. Davi procurou saber quem era. Alguém disse, É Batseba, filha de Eliã, mulher do Itita Urias. Davi ordenou que a trouxessem. Quando a mulher chegou, ele se deitou com ela. Isso aconteceu na época da purificação, depois da menstruação dela. Ela voltou para casa e algum tempo depois descobriu que estava grávida. Batseba mandou o seguinte recado a Davi. Estou grávida. Davi mandou dizer a Joabe, Traga aqui Urias, o Itita. Joabe o enviou. Quando ele chegou, Davi quis saber notícias da batalha, como estavam Joabe, as tropas e o combate. Depois disse a Urias, Volte para casa, tome um banho relaxante e tenha uma boa noite de sono. Depois que Urias saiu do palácio, o rei designou um informante para segui-lo. Urias não voltou para casa. Naquela noite, ele dormiu na entrada do palácio, no qual ficavam os criados do rei. Davi foi informado de que Urias não tinha voltado para casa. Ele perguntou ao Itita, Você não acabou de voltar de uma longa viagem? Por que não voltou para casa? Urias respondeu a Davi, A arca está na tenda com os combatentes de Israel e Judá. O meu senhor Joabe e seus servos estão tendo dificuldades no campo. Como eu iria para casa comer, beber e dormir com minha mulher? Jamais poderia fazer isso. Davi respondeu, Tudo bem, faça como quiser. Fique hoje aqui e o mandarei de volta amanhã. Urias ficou em Jerusalém o restante do dia. No dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber com ele e fez que ele se embriagasse. Mas à noite, mais uma vez, Urias dormiu onde ficavam os criados do rei e não voltou para casa. De manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe a ser entregue em mãos por Urias. Na carta, dizia, Ponha Urias na linha de frente, na qual o combate é mais intenso. Depois, retroceda a tropa e deixe-o exposto para que ele seja morto. Joabe, mantendo o cerco em torno da cidade, pôs Urias no local em que o inimigo estava atacando com maior ímpeto. Quando os defensores da cidade saíram para atacar Joabe, alguns dos soldados de Davi foram mortos, entre eles, Urias, o Itita. Joabe mandou um relatório a Davi. Ele disse ao mensageiro, Depois de contar tudo em detalhes ao rei, se ele ficar furioso, diga, Além disso, seu servo Urias, o Itita, morreu. O mensageiro de Joabe chegou a Jerusalém e deu um relatório completo ao rei. Ele disse, O inimigo era muito mais forte do que nós. Eles avançaram contra nós em campo aberto e nós os pressionamos de volta para dentro dos muros da cidade. Mas depois eles lançaram flechas pesadas contra nós do muro da cidade e dezoito soldados do rei morreram. Quando o mensageiro terminou o relato, Davi ficou furioso com Joabe e descarregou sua raiva no mensageiro. Por que vocês chegaram tão perto da cidade? Não sabiam que poderiam ser atacados do muro? Não se lembram de como Abimelec, filho de Jerubuzete, foi morto em Tebes. Uma mulher jogou uma pedra de moinho do alto do muro e esmagou a cabeça dele. Por que chegaram tão perto do muro? O mensageiro de Joabe disse, Aliás, seu servo Urias, o Hittita, morreu. Então Davi disse ao mensageiro, Entendo. Diga a Joabe, não se preocupe com isso. A guerra é assim mesmo. Às vezes mata um, às vezes mata outro. Nunca se sabe quem será o próximo. Reforça o ataque contra a cidade até destruí-la. Trate de encorajar Joabe. Quando a esposa de Urias soube que o marido estava morto, chorou por ele. Depois de passado o luto, Davi mandou chamá-la para o palácio. Ela se tornou sua mulher e deu à luz um filho. Segundo Samuel Capítulo 12 Mas o Eterno não se agradou do comportamento de Davi. Por isso enviou Natan, que contou esta história ao rei. Havia dois homens numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico tinha um enorme rebanho de ovelhas e bois. O pobre apenas uma cordeirinha que tinha comprado e criado. Ela cresceu com ele e seus filhos como um membro da família. Ela comia do prato dele, bebia do seu copo e dormia em sua cama. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante apareceu na casa do rico. Ele era muito avarento, e não querendo matar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para alimentar o visitante, pegou a cordeirinha do pobre, preparou a refeição com ela e ofereceu ao seu hóspede. Davi ficou furioso. Disse a Natan, Assim como vive o Eterno, o homem que fez isso tem de morrer e deve pagar quatro vezes o valor da cordeirinha por causa do seu crime e da sua avareza. Natan respondeu, Você é esse homem, e o Eterno, Deus de Israel, manda dizer, Eu ungi você, rei, sobre Israel. Eu o livrei das mãos de Saúl. Dei a você casa e a filha de seu senhor e outras mulheres que podia ter em seus braços. Dei Israel e Judá a você, e como se não bastasse, daria a você muito mais. Então, por que você desprezou a palavra do Eterno, cometendo tamanho erro? Você assassinou Urias, o Itita, e tomou a mulher dele. Pior, você o matou com a espada dos Amonitas. Agora, já que você desprezou o Eterno e tomou a mulher de Urias, o Itita, para ser sua mulher, sua família irá conviver sempre com morte e assassinato. É o Eterno quem está dizendo, A sua desgraça virá da sua família. Tomarei as suas mulheres à sua vista e as entregarei a seu amigo e ele se deitará com elas publicamente. Você cometeu esse ato em secreto, mas isso acontecerá diante de toda a nação. Davi confessou a Natan. De fato, pequei contra o Eterno. Natan declarou, É verdade, mas essa não é a palavra final. O Eterno perdoa você. Você não morrerá, mas por ter ofendido o Eterno, seu filho morrerá. Depois que Natan voltou para casa, o Eterno afligiu o filho de Davi que a mulher de Urias deu à luz e o menino ficou muito doente. Davi orou desesperadamente a Deus pelo menino. Ele jejuou, não saía do palácio e dormia no chão. Os oficiais do palácio tentavam tirá-lo do chão, mas ele não cedia nem se levantava para comer com eles. Sete dias depois, a criança morreu. Os criados ficaram com medo de dar a notícia a ele. Diziam, O que faremos agora? Enquanto a criança estava viva, ele não dava ouvido ao que dizíamos. Agora que a criança morreu, se dissermos alguma coisa, não se sabe o que ele poderá fazer. Davi percebeu que os criados estavam cochichando e imaginou que o menino tivesse morrido. Ele perguntou, O menino morreu? Eles responderam, Sim, morreu. Davi se levantou do chão, lavou o rosto, arrumou o cabelo, trocou de roupa e foi ao santuário adorar ao Eterno. Depois voltou para o palácio e pediu algo para comer. Puseram a comida diante dele e ele comeu tudo. Os criados perguntaram, O que está acontecendo com o Senhor? Enquanto a criança estava viva, o Senhor jejuou, chorou e ficou acordado a noite toda. Agora que o menino morreu, o Senhor se levanta e come? Ele respondeu, Enquanto a criança estava viva, chorei e jejuei, pensando que talvez o Eterno tivesse misericórdia de mim e a criança sobrevivesse. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Posso trazê-la de volta? Posso ir me encontrar com ela, mas ela não pode vir a mim. Davi foi consolar sua mulher Batseba e depois de se deitar com ela, ela engravidou outra vez. Nasceu um menino e deram a ele o nome de Salomão. O Eterno o amou e enviou uma mensagem por intermédio de Natan. O menino deveria ser chamado Gê de Dias, amado do Eterno. Na guerra contra os amonitas em Rabá, Joabe conquistou a cidade real. Ele mandou mensageiros a Davi, dizendo, Estou atacando Rabá e acabei de controlar o reservatório de água da cidade. Reúna o restante das tropas, acampem-se perto da cidade e conquiste você mesmo a cidade. Do contrário, eu a conquistarei e receberei as honras por isso. Então Davi conduziu as tropas até Rabá, lutou e conquistou a cidade. Ele pegou a coroa do rei da cidade, que pesava muito por causa do ouro e das pedras preciosas. Puseram a coroa na cabeça de Davi e saquearam a cidade, carregando tudo que era de valor. Davi tirou todos os habitantes da cidade e os submeteu a trabalhos forçados com serras, picaretas e machados e na fabricação de tijolos. Ele fez o mesmo com todas as cidades dos Amonitas. Depois, voltou com todo o exército para Jerusalém. Segundo Samuel, Capítulo 13 Algum tempo se passou. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito atraente chamada Tamar. Aminon, que também era filho de Davi, se apaixonou por ela. Ficou obcecado pela irmã a ponto de adoecer. Ela era virgem e ele não sabia como se aproximar dela. Aminon tinha um amigo, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e ele era muito astuto. Ele perguntou a Aminon, Por que você está definhando o dia a dia, filho do rei? Não vai me dizer o que o perturba? Aminon respondeu, É Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Estou apaixonado por ela. Jonadab sugeriu, Faça o seguinte, vá para a cama e finge estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, peça a ele, Mande-me irmã Tamar preparar uma comida para mim e me servir, mas ela deve prepará-la aqui, onde eu possa vê-la. Aminon foi para a cama e fingiu estar doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon pediu, Mande-me irmã Tamar preparar alguns bolos aqui, onde eu possa vê-la e ser servido por ela. Davi mandou o recado para Tamar, que estava em casa naqueles dias. Vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi para a casa de seu irmão Aminon, na qual ele estava deitado. Ela fez a massa, preparou os bolos e os assou, enquanto ele a observava de sua cama. Mas quando ela trouxe a assadeira para serví-lo, ele não quis comer. Aminon disse, Mande que todos saiam da casa. Depois que todos saíram, ele disse a Tamar, Traga a comida ao meu quarto, no qual podemos comer com privacidade. Ela levou os bolos que tinha preparado para o quarto de seu irmão. Mas quando ela estava pronta para serví-lo, ele a agarrou e disse, Venha para a cama comigo, irmã. Ela disse, Não, meu irmão. Não me violente. Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Um dia eu me esconderia depois e você cairia em desgraça. Por favor, peça permissão ao rei. Ele permitirá que eu me case com você. Mas ele não quis saber. era mais forte que ela, por isso a estuprou. Imediatamente, Aminon começou a sentir aversão por ela, mais intensa que o amor que tinha antes. Ele disse, Levante-se. Saia daqui. Mas ela disse, Não, meu irmão. Por favor. Isso é pior do que o que você acabou de fazer comigo. Mas ele não quis saber. Chamou seu criado e ordenou, Leve esta mulher embora e tranque a porta depois que ela sair. O criado a mandou embora e trancou a porta. Ela vestiu uma túnica de manga comprida, pois era assim que as princesas virgens se vestiam na adolescência. Tamar jogou cinzas sobre a cabeça, rasgou a túnica, escondeu o rosto com as mãos e saiu chorando. Seu irmão Absalão perguntou, O que houve? Aminon abusou de você? Deixa-me, irmã. Não conte nada a ninguém. Ele é seu irmão. Não se incomode com isso. Tamar, muito traumatizada, foi morar na casa de Absalão. O rei Davi soube de tudo o que aconteceu e ficou furioso. Mas não repreendeu Aminon. Davi o amava muito, porque era o primogênito. Absalão não dirigiu mais a palavra a Aminon, nem boa, nem ruim. Passou a odiá-lo depois que ele abusou de sua irmã Tamar. Dois anos se passaram. Certo dia, Absalão tosqueava ovelhas em Baal Hazor, perto do território de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para festejar. Convidou também o rei, dizendo, Estou tosqueando ovelhas e quero que venha com seus criados. Mas o rei disse, Não, meu filho. Desta vez não posso nem poderia levar toda a família. Seria muita gente para você. Apesar de Absalão insistir, Davi não aceitou, mas deu ao filho sua bênção. Absalão disse, Se você não vier, deixe meu irmão Aminon vir. O rei perguntou, Por que ele precisa ir? Absalão tanto insistiu que o rei concordou e permitiu que Aminon e os demais filhos do rei fossem festejar com ele. Absalão preparou um banquete à altura do rei e orientou seus criados. Fiquem atentos. Quando Aminon tiver bebido bastante e estiver alegre e eu disser, Matem Aminon! Vocês o matarão sem piedade. Não tenham medo. A responsabilidade é minha. Coragem. Vocês vão conseguir. Os criados de Absalão fizeram Aminon exatamente o que o seu senhor tinha determinado. Os outros filhos do rei, assustados, montaram em suas mulas e sumiram. Estavam ainda a caminho quando o rei ouviu os rumores. Absalão acabou de matar todos os filhos do rei. Não sobrou nenhum. O rei imediatamente rasgou as próprias roupas e jogou-se ao chão. Todos os que presenciaram a cena fizeram o mesmo. Nesse momento, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, chegou e explicou. Meu senhor, não precisa se preocupar, pois todos os filhos do rei estão vivos. Apenas Aminon foi morto. Isso aconteceu porque Absalão estava furioso desde que Aminon abusou de sua irmã Tamar. Então, meu senhor, o rei, não precisa imaginar o pior, achando que todos os seus filhos morreram. Repito, apenas Aminon morreu. Depois disso, Absalão fugiu. Naquele momento, a sentinela viu uma nuvem de poeira subindo da estrada de Roronaim na encosta da montanha. Ele contou ao rei, Acabei de ver um grupo na estrada de Roronaim em torno da montanha. Então, Jonadab disse ao rei, Veja, são os filhos do rei voltando, como eu disse. Logo que ele terminou de falar, os filhos do rei entraram, chorando desesperadamente. O rei e todos os seus criados se juntaram a eles e choraram muito. Davi ficou de luto muito tempo pela morte de seu filho. Depois de fugir, Absalão pediu asilo a Talmai, filho de Amiúde, rei de Jesur. Ficou ali três anos. O rei finalmente desistiu de perseguir Absalão, pois já tinha se consolado pela morte de Aminon. Segundo Samuel, capítulo 14. Joabe, filho de Zeruia, sabia que o rei, no fundo, ainda se importava com Absalão. Por isso, mandou buscar uma mulher sábia que vivia em Tecoa e a instruiu, dizendo, finja que está de luto. Use roupas pretas e não arrume o cabelo para dar a ideia de que você está há muito tempo de luto por algum ente querido. Depois, vá falar com o rei. Joabe a instruiu sobre o que dizer. A mulher foi à presença do rei, prostrou-se respeitosamente diante dele e disse, Oh, rei, ajuda-me! Ele perguntou, Como posso ajudar? Ela disse, Sou viúva. Meu marido morreu. Eu tinha dois filhos e um dia os dois brigaram na fazenda e não tinha ninguém perto para apartar a briga. Um deles feriu o outro e ele morreu. Depois, toda a família ficou contra mim, exigindo que eu entregasse o assassino para que eles o executassem por causa do irmão que ele tinha matado. Eles querem eliminar o herdeiro e apagar a última centelha de vida que tenho. Se isso acontecer, não restará nada de meu marido sobre a terra, nem sequer seu nome. Por isso, tive a ousadia de vir falar com o rei e o meu senhor sobre essa questão. Eles estão destruindo a minha vida e estou com medo. Pensei comigo mesma, vou falar com o rei, talvez ele faça alguma coisa. Quando o rei souber o que está acontecendo, ele intervirá e me salvará do abuso daquele que está querendo se livrar de mim, de meu filho e da herança de Deus. Como sua serva decidi, o que o rei e o meu senhor decidir, encerrará o assunto, pois o meu senhor é como um anjo de Deus que sabe discernir entre o bem e o mal. Que o eterno seja com o senhor. O rei disse, volte para casa, vou cuidar disso para você. A mulher de Tecoa disse, assumo toda a responsabilidade pelo que acontecer. Não quero constranger o rei nem manchar sua reputação. O rei prosseguiu, traga o homem que está perturbando você, vou fazer que ele pare de incomodar. A mulher respondeu, invoque o rei o nome do eterno para que esse vingador não acabe com tudo matando meu outro filho. Ele disse, assim como vive o eterno, nenhum fio de cabelo cairá da cabeça de seu filho. Ela também perguntou, posso pedir mais uma coisa ao meu senhor? Ele respondeu, certamente. A mulher disse, por que então o rei faz exatamente isso com o povo de Deus? Com esse veredito, o rei condena a si mesmo, pois não deixou voltar seu filho exilado. Todos nós vamos morrer um dia. A água derramada não pode ser juntada novamente, mas Deus não tira a vida. Ele faz que o exilado possa voltar. O rei disse, vou fazer uma pergunta, peço que me responda com sinceridade. Ela respondeu, com certeza, que o rei fale. O rei prosseguiu, Joabe tem alguma coisa a ver com isso? A mulher respondeu, por sua vida, ó rei meu senhor, ninguém pode escapar desviando-se para a direita ou para a esquerda na presença do rei. Sim, foi o seu servo Joabe que armou tudo isso e pôs as palavras em meus lábios. Ele fez isso porque queria resolver o assunto, mas o meu senhor é sábio como um anjo de Deus, sabe como resolver as coisas na terra. Depois disso, o rei disse a Joabe, tudo bem, farei isso, traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostrou-se em profunda reverência e bendice o rei. Agora reconheço que ainda conto com o favor e a confiança do rei, pois o senhor aceitou o conselho do seu servo. Joabe se levantou, foi a Jesus e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. O rei determinou, ele pode voltar para casa, mas não poderá comparecer à minha presença. Assim, Absalão voltou para casa, mas não tinha permissão para ver o rei. Em todo Israel, não havia homem tão elogiado pela sua beleza quanto Absalão. De cima a baixo, não havia nele nenhum defeito. Quando cortava o cabelo, ele sempre cortava bem curto na primavera, porque ficava muito pesado. O peso era de dois quilos e quatrocentos gramas. Absalão teve dois filhos e uma filha. Ela se chamava Tamar e era muito bonita. Absalão viveu dois anos em Jerusalém, mas não podia ver seu pai Davi. Certa vez, ele pediu a Joabe autorização para ver o rei, mas Joabe não o autorizou. Tentou de novo e Joabe se negou a dar permissão. Então disse a seus criados, Prestem atenção, a fazenda de Joabe fica ao lado da minha e ele plantou cevada. Vão lá e ateem fogo na plantação. Os criados de Absalão fizeram o que ele mandou e puseram fogo na plantação. Deu certo, não demorou e Joabe apareceu na casa de Absalão perguntando, Por que seu pessoal queimou minha plantação? Absalão respondeu, Veja, mandei chamar você dizendo, Venha depressa. Quero que você vá ao rei e pergunte a ele por que você me trouxe de volta de Jesus. Seria melhor ter ficado lá. Permita que eu compareça à presença do rei. Se ele me considerar culpado, que mande me matar. Joabe apresentou a questão ao rei e Absalão foi chamado. Ele entrou na presença do rei, prostrou-se em reverência diante dele e o rei beijou Absalão. Segundo Samuel Capítulo 15 Com o passar do tempo, Absalão adquiriu um carro, cavalos e cinquenta guarda-costas. Toda manhã, ele se posicionava na estrada perto da entrada da cidade. Sempre que alguém aparecia com uma questão para o rei resolver, Absalão o chamava e dizia, De onde você vem? A pessoa respondia, Sou de tal tribo de Israel? Então Absalão dizia, Sua causa é justa, mas o rei não dará atenção. E dizia ainda, Porque ninguém me constituiu juiz desta nação. Qualquer pessoa poderia trazer sua causa e eu a resolveria de maneira justa e transparente. sempre que alguém o tratava com reverência, ele não se afetava, tratava a pessoa como igual, com abraço e beijo. Absalão fazia isso com todos que vinham tratar de algum assunto com o rei e conquistou a simpatia de todos em Israel. Passados quatro anos, Absalão foi falar com o rei. Permita que eu vá a Hebron cumprir um voto que fiz ao Eterno. Quando morava em Jesur, em Arã, seu servo fez este voto. Se o Eterno me levar de volta a Jerusalém, prestarei culto ao Eterno. O rei respondeu, Vá com a minha bênção. Logo depois, Absalão partiu para Hebron. Mas nesse meio tempo, Absalão tinha enviado em segredo mensageiros por todas as tribos de Israel com esta mensagem. Quando vocês ouvirem o som de trombetas, gritem, Absalão é rei em Hebron. Duzentos homens de Jerusalém acompanharam Absalão, mas tinham sido convocados sem saber de nada. Agiam na inocência. Enquanto oferecia sacrifícios, Absalão conseguiu envolver Aitofel de Gilo, conselheiro de Davi, e tirá-lo de sua cidade. A conspiração tomou força e o número dos seguidores de Absalão aumentou. Alguém veio dizer a Davi. Toda a nação está seguindo Absalão. Davi convocou todos os que eram leais a ele em Jerusalém e disse, Precisamos sair daqui. Do contrário, ninguém escapará de Absalão. Vamos depressa. Ele está a ponto de atacar a cidade para nos matar. Os partidários do rei disseram, O que o rei e o nosso senhor determinar, faremos. Estamos com o senhor até o fim. Então o rei e toda a sua família fugiram a pé. Ele deixou dez concumbinas cuidando do palácio. Assim, devagar, todos saíram e pararam na última casa da cidade. Todos os soldados desfilaram diante dele, todos os queretitas, os peletitas e os seiscentos que tinham vindo com ele de Gat. O rei chamou Itai de Gat e disse, O que você está fazendo aqui? Volte para o rei Absalão. Você é estrangeiro aqui e recém-chegado de seu país. Eu não arriscaria levar você, uma vez que eu mesmo não tenho o lugar certo para ficar. Volte e leve sua família com você. Que a bondade e a fidelidade do Eterno estejam com você. Mas Itai insistiu, Assim como vive o Eterno e vive o rei meu senhor, onde meu senhor estiver, lá estarei também, seja para a vida, seja para a morte. Davi concordou. Tudo bem, vamos então. E foram todos, Itai de Gat, com todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Todo o povo chorava vendo o grupo passar. Quando o rei atravessou o vale do Cedron, o exército tomou a estrada para o deserto. Zadok também estava lá e os levitas estavam com ele, carregando a arca da aliança de Deus. Eles puseram a arca de Deus no chão e Abiatar ficou ali até que todos deixaram a cidade. Então o rei deu ordens a Zadok. Leve a arca de volta para a cidade. Se o Eterno for bondoso para comigo, ele me trará de volta e me mostrará o lugar em que a arca estiver. Mas se disser, não estou contente com você, então ele poderá fazer comigo o que quiser. O rei orientou o sacerdote Zadok. Este é o plano. Volte para a cidade pacificamente, levando seu filho Aimás e Jônatas, filho de Abiatar. Ficarei esperando num lugar deserto do outro lado do rio até você me mandar notícias. Assim, Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e a deixaram lá, enquanto Davi subiu ao Monte das Oliveiras chorando, caminhando com a cabeça coberta e os pés descalços. Disseram a Davi, Aitofel se juntou aos conspiradores com Absalão. Ele orou, Ó Eterno, que os conselhos de Aitofel sejam insensatos. Quando Davi se aproximava do topo da montanha, na qual se costumava adorar a Deus, o arquita Rusai, com roupas rasgadas e terra sobre a cabeça, estava aguardando. Davi disse, Se você vier comigo, será mais um peso na bagagem. Volte para a cidade e diga a Absalão, Estou pronto para servir a você, ó rei. Fui servo de seu pai, agora sou seu servo. Fazendo isso, você confundirá os conselhos de Aitofel por mim. Os sacerdotes Zadok e Abiatar já estão lá. Conte a eles tudo o que você ficar sabendo no palácio. Os dois filhos deles, Aimás, filho de Zadok e Jônatas, filho de Abiatar, estão com eles. Qualquer coisa que você souber poderá ser trazida a mim por intermédio deles. Rusai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém no momento em que Absalão entrava na cidade. Segundo Samuel, capítulo 16. Logo que Davi atravessou o cume da montanha, ele encontrou Ziba, criado de Mephibozete, com dois jumentos carregados com duzentos pães, sem bolos de passas, sem cestas de frutas frescas e uma vasilha de couro de vinho. O rei disse a Ziba, para que tudo isso? Ziba respondeu, Os jumentos são para a família do rei montar, os pães e as frutas são para alimentar os que o acompanham, e o vinho é para os que estão cansados de andar no deserto. O rei perguntou, E onde está o neto do seu senhor? Ziba respondeu, Ele ficou em Jerusalém, mas mandou este recado, Este é o dia que Israel restituirá a mim o reino do meu avô. Davi respondeu, Tudo que pertenceu a Mephibozete agora pertence a você. Ziba disse, Como poderia agradecer por isso? Serei eternamente devedor de meu senhor e rei, que eu nunca decepcione o senhor. Quando o rei chegou a Baurim, apareceu um homem que tinha ligações com a família de Saul. Seu nome era Simei, filho de Gera. Ele o seguia insultando e jogando pedras contra Davi e seus companheiros, criados e soldados. Além dos insultos, ele o amaldiçoava aos gritos. Fora! Fora, assassino! Sanguinário! O Eterno está castigando você por todos os crimes que cometeu contra a família de Saul e por tomar o reino dele. O Eterno já entregou o reino a seu filho Absalão. Olhe para você mesmo, um homem derrotado. Por que não passa de um criminoso? Abzai, filho de Zeruia, disse, Este cão morto não pode amaldiçoar o meu senhor, o rei, dessa maneira. É só mandar que eu corto a cabeça dele. Mas o rei disse, Por que vocês, filhos de Zeruia, estão sempre interferindo e me atrapalhando? Se ele está amaldiçoando, é porque o Eterno mandou. Amaldiçoe Davi. Quem vai contrariá-lo? Davi prosseguiu, dirigindo-se a Abzai e ao restante do grupo. Além disso, até meu filho, minha carne e meu sangue, neste momento, está querendo a minha morte. Esse Benjamita não está fazendo nada comparado a isso. Não se preocupem com ele. Deixem que ele amaldiçoe a vontade. O Eterno ordenou que ele fizesse isso. Talvez o Eterno enxergue a minha aflição e transforme as maldições em algo bom. Davi e sua comitiva seguiram o caminho, enquanto Cimei seguia ao longo da encosta da montanha, amaldiçoando e jogando pedras neles. Quando chegaram ao rio Jordão, Davi e sua comitiva estavam exaustos. Por isso, descansaram ali e renovaram suas forças. Enquanto isso, Absalão e seus homens já estavam em Jerusalém. Aitofel também estava com eles. Logo depois, Rosai, o arquita, amigo de Davi, foi cumprimentar Absalão. Viva o rei para sempre! Viva o rei para sempre! Absalão disse a Rosai, É assim que você mostra lealdade a um amigo? Por que não está com seu amigo Davi? Rosai disse, Porque quero estar com quem o Eterno, esse povo e todo Israel escolheram. Quero permanecer com ele. Além disso, quem melhor que o filho para eu servir? Assim como servi a seu pai, estou pronto a servir ao Senhor. Absalão disse a Aitofel, Você está pronto para me aconselhar? O que devemos fazer agora? Aitofel disse a Absalão, Deite-se com as concubinas de seu pai, aquelas que ficaram para cuidar do palácio. Todos ficarão sabendo que o Senhor desonrou abertamente seu pai e os que estão a seu lado se animarão. Absalão armou uma tenda no terraço à vista de todos e deitou-se com as concubinas de Davi. Os conselhos de Aitofel na época eram considerados palavras do próprio Deus. Essa era a reputação de Aitofel com Davi e não era diferente com Absalão. Segundo Samuel, capítulo 17. Em seguida, Aitofel aconselhou a Absalão, Deixe-me escolher doze mil homens e partir esta noite atrás de Davi. Vou alcançá-lo quando ele estiver exausto e pegá-lo de surpresa. O exército fugirá e eu matarei Davi. Então trarei o exército de volta para o Senhor como uma noiva levada de volta ao noivo. Afinal, o Senhor está à procura de um só homem. Se ele for eliminado, a paz estará de volta. Absalão achou que seria uma excelência estratégia e todas as autoridades de Israel concordaram. Ainda assim, Absalão ordenou, Chame Rosai, o arquita. Vamos ouvir a opinião dele. Rosai chegou e Absalão contou a ele o plano. Esse foi o conselho de Aitofel. O que acha? Devemos pô-lo em prática? Rosai disse, O conselho de Aitofel neste caso não foi bom. O Senhor conhece seu pai e os homens que estão com ele. Eles são corajosos e estão furiosos como uma ursa de quem tirar um filhote. Seu pai é um guerreiro experiente. Ele não será apanhado de surpresa num momento como este. Enquanto conversamos aqui, ele provavelmente está escondido em alguma caverna ou em outro lugar. E se ele atacar os seus soldados de emboscada, logo se espalhará a notícia de que o exército de Absalão foi massacrado. Ainda que os seus soldados sejam valentes e corajosos como leões, o moral da tropa vai despencar com a notícia, pois todos em Israel sabem que tipo de guerreiro é seu pai e como são valentes os homens que estão com ele. O meu conselho? Reúna toda a nação, de Dan até Berseba, formando um exército numeroso como a areia do mar, comandado pelo Senhor pessoalmente. Nós os atacaremos onde quer que estejam. Caeremos sobre eles como orvalhos sobre a terra. Estou certo de que não vai escapar ninguém. Se ele se refugiar em alguma cidade, o exército utilizará todas as cordas que arranjar e arrastará tudo que estiver nessa cidade para o vale, sem deixar um pedregulho para trás. Absalão e todas as autoridades concordaram em que o conselho de Huzai era melhor que o de Aitofel. O Eterno tinha decidido frustrar o bom conselho de Aitofel para que Absalão fosse arruinado. Logo depois, Huzai foi contar aos sacerdotes Zadok e Abiatar. Aitofel aconselhou Absalão e as autoridades de Israel daquela maneira, mas eu aconselhei assim. Agora, enviem o quanto antes esta mensagem a Davi. Não passe a noite deste lado do Jordão. Atravesse imediatamente o rio do contrário, o rei e todos os que estiverem com o Senhor serão massacrados. Jônatas e Aimaas estavam em Enregel aguardando o recado que seria trazido por uma criada. Dali, eles partiram para transmiti-lo ao rei Davi, pois não se arriscavam a entrar na cidade. Mais um soldado os viu e contou a Absalão. Os dois saíram correndo e se refugiaram na casa de um homem em Baurim. Ele tinha uma cisterna no quintal e eles se esconderam ali. A mulher cobriu a cisterna com o tapete e espalhou grão sobre ele para que ninguém percebesse nada de estranho. Logo depois, os servos de Absalão chegaram àquela casa e perguntaram, Você viu Aimaas e Jônatas? A mulher respondeu, Eles estavam indo na direção do rio. Eles os procuraram, mas não acharam. Então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, Aimaas e Jônatas saíram da cisterna e foram levar o recado a Davi. Levante-se e atravesse o rio imediatamente. Aitoféu tem um plano contra o Senhor. Davi e seu exército não perderam tempo e se puseram a caminho atravessando o Jordão. Quando amanheceu, todos já tinham atravessado o Jordão. Quando Aitoféu percebeu que seu conselho não seria seguido, montou em seu jumento e partiu para a sua cidade. Depois de deixar pronto o seu testamento de ter posto a casa em ordem, enforcou-se e assim morreu. Ele foi sepultado no túmulo da família. Enquanto Davi chegava a Ma'anaim, Absalão e todo o exército de Israel atravessavam o Jordão. Absalão designou Amasa comandante do exército no lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem chamado Itra, ismaelita que tinha se casado com Abigail, filha de Naás e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e o exército de Israel acamparam em Gileade. Quando Davi chegou a Ma'anaim, Sobe, filho de Naás de Rabá dos Amonitas e Ma'quir, filho de Amiel de Lodebar e Barzilai, o gileadita de Rogelim, trouxeram camas e cobertores, bacias e potes cheios de trigo, cevada, farinha, grão tostado, feijão e lentilhas, além de mel, coalhada e queijos de ovelha e de vaca. Entregaram tudo a Davi e seu exército, pois pensavam, o exército deve estar com fome, com sede e exausto no deserto. Segundo Samuel Capítulo 18 Davi organizou seu exército, designou capitães de mil e capitães de cem, depois dividiu as tropas em três grupos. O primeiro ficou sob o comando de Joabe, o segundo ficou com Abzai, filho de Zeruia, irmão de Joabe. O terceiro ficou com Itai, o Jiteu. O rei anunciou, Eu também irei com vocês. Mas eles disseram, Não mesmo, o Senhor não pode vir conosco. Se tivermos de retroceder, o inimigo não pensará duas vezes. Se metade de nós morrer, o inimigo não se importará, mas o Senhor vale por dez mil de nós. Para nós, é melhor que fique na cidade e nos ajude daqui. O rei concordou, Se é isso que pensam, farei o que acharem melhor. Ele se instalou perto da entrada da cidade, enquanto o exército saía em pelotões de cem e de mil. O rei tinha recomendado a Joabe, Abzai e Itai, Por amor a mim, tenham cuidado com o jovem Absalão. Todo o exército ouviu o que o rei ordenou aos três comandantes com respeito a Absalão. O exército de Davi saiu a campo para enfrentar o exército de Israel. A batalha aconteceu na floresta de Efraim. O exército de Israel naquele dia foi derrotado pelos homens de Davi. Houve terrível matança. Vinte mil homens morreram. Os combatentes se espalharam para todo lado. Naquele dia, a floresta devorou mais vidas que a espada. Absalão encontrou os soldados de Davi. Ele tinha certa vantagem porque estava montado em sua mula. Mas quando a mula passou por baixo dos galhos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa no galho enquanto a mula seguia adiante. Ele ficou pendurado. Um soldado ouviu tudo aquilo e contou a Joabe, Acabei de ver Absalão pendurado na ramagem de um carvalho. Joabe perguntou ao soldado, Se você viu isso, por que não o matou ali mesmo? Eu teria recompensado você com dez peças de prata e um cinturão. O homem disse a Joabe, Mesmo que eu ganhasse mil peças de prata, não tocaria no filho do rei. Todos nós ouvimos a ordem que o rei deu ao Senhor, a Abizai e a Itai. Por amor a mim, tenha um cuidado com o jovem Absalão. Por que então arriscaria a minha vida, pois o rei ficaria sabendo e sei que o Senhor não me defenderia? Joabe disse, Não tenho tempo a perder com você. E com três facas, atravessou o peito de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado na árvore. Nessa hora, Absalão já estava rodeado de dez escudeiros de Joabe. Eles acabaram de matá-lo. em seguida, Joabe tocou a trombeta para cessar a perseguição contra o exército de Israel. Eles levaram o corpo de Absalão e o jogaram numa enorme vala na floresta e empilharam uma grande quantidade de pedras sobre ele. Enquanto isso, o exército de Israel fugia, cada um correndo para a sua casa. Quando Absalão ainda estava vivo, ele tinha edificado para si uma coluna no vale do rei, dizendo, Não tenho filho para preservar meu nome. Por isso, ele deu seu nome à coluna. Até hoje, é chamada Memorial de Absalão. Aimaas, filho de Zadok, disse, Deixe-me levar ao rei a notícia de que o Eterno o livrou dos seus inimigos. Mas Joabe disse, Não será você quem levará a notícia hoje, talvez outro dia. Mas hoje a notícia não é boa, pois o filho do rei está morto. Em seguida, Joabe ordenou a um etíope, Vá você, conte ao rei o que você viu. O etíope respondeu, Sim, senhor. E foi. Aimaas, filho de Zadok, insistia com Joabe. Não importa, deixe-me ir com o etíope. Joabe disse, Para que isso? Você não terá nenhuma recompensa. Aimaas insistiu. Não importa, deixe-me ir. Joabe respondeu, Então está bem, vá. Aimaas correu, pegando o caminho do vale inferior e ultrapassou o etíope. Davi estava sentado entre os dois portões. A sentinela estava no lado da porta e olhava em volta. Ele viu alguém correndo sozinho e gritou para avisar o rei. O rei disse, Se está sozinho, deve ser boa notícia. Enquanto o moço se aproximava, a sentinela viu outro correndo e gritou do alto da porta, Há outro correndo sozinho! O rei disse, Esse também deve trazer boas notícias. A sentinela disse, Consigo ver o primeiro. Parece Aimaas, filho de Zadok. O rei disse, É boa pessoa. Sem dúvida, está trazendo boa notícia. Aimaas gritou para o rei. Paz! Ele se prostrou com o rosto em terra em reverência ao rei e disse, Bendito seja o eterno, seu Deus. Ele entregou em suas mãos os homens que se rebelaram contra o meu senhor, o rei. O rei perguntou, E o jovem Absalão, Ele está bem? Aimaas disse, Vi grande confusão quando Joabe me enviou para cá, mas não sei do que se tratava. O rei disse, Fique aqui ao lado. Ele ficou ali. O etíope chegou e disse, Tenho boa notícia para o meu senhor, o rei. Hoje o eterno deu vitória sobre todos os que se rebelaram contra o senhor. O rei perguntou, E o jovem Absalão, Ele está bem? O etíope respondeu, Que todos os inimigos do meu senhor, o rei, e todos os que agem maldosamente contra o senhor, tenham o mesmo destino dele. O rei ficou abalado. Abatido, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Enquanto chorava, gritava, Ah! Meu filho Absalão! Meu querido filho Absalão! Quem me dera, eu tivesse morrido em seu lugar! Ah, Absalão! Meu filho querido! Segundo Samuel Capítulo 19 Foram dizer a Joabe que Davi chorava amargamente a morte de Absalão e aquele dia de vitória se transformou em um dia de luto à medida que se espalhava a notícia pelo exército de que o rei chorava a morte do filho. Por isso, o exército entrou na cidade discretamente. como um exército humilhado por uma derrota. O rei cobria o rosto com as mãos e chorava sem parar. Ah! Meu filho Absalão! Absalão, meu filho querido! Joabe, em particular, censurou o rei. É o fim! O Senhor despreza os seus servos leais que salvaram a sua vida sem falar na vida de seus filhos, filhas, mulheres e concumbinas. Parece que o Senhor ama quem o odeia e odeia quem o ama. Assim demonstra que os soldados e os oficiais não valem nada para o Senhor. Se Absalão estivesse vivo agora, todos nós estaríamos mortos. O Senhor estaria contente? Deixe disso! Vá lá fora e dê uma palavra de ânimo a seus amigos. Assim como vive o Eterno, se o Senhor não for, todos o abandonarão. Ao anoitecer, não haverá um único soldado aqui. A pior coisa que poderia acontecer! Então o rei saiu e ficou em seu lugar na entrada da cidade. Logo, todos o notaram. Veja! O rei veio nos receber! Todo o exército se apresentou ao rei, mas os israelitas fugiram do campo de batalha direto para casa. Enquanto isso, o povo de todas as tribos de Israel reclamava com os líderes. Não foi o rei que nos salvou das mãos dos inimigos e nos livrou da opressão dos filisteus? Depois, ele teve de fugir do país por causa de Absalão. Agora Absalão, a quem proclamamos rei, está morto. O que estamos esperando? Por que não trazemos o rei de volta? Quando Davi soube do que estava acontecendo, mandou dizer aos sacerdotes Zadok e Abiatar, Perguntem às autoridades de Judá, por que estão demorando tanto para levar o rei de volta a seu palácio? Somos todos irmãos? Vocês são meu sangue e minha carne. Então, por que vocês seriam os últimos a me levar de volta? Digam ainda a Amasa, você também é meu sangue e minha carne. Deus é testemunha de que nomeei você comandante do exército no lugar de Joab. Davi conquistou a simpatia de Judá e todos concordaram em dizer ao rei, Voltem, o senhor e todos os seus partidários. Então, o rei voltou. Ele chegou ao Jordão no momento em que o povo de Judá chegava a Julgal para recepcionar o rei e ajudá-lo a atravessar o rio. Até mesmo Simei, filho de Gera, o Benjamita de Baurim, apressou-se em acompanhar os homens de Judá e recepcionar o rei. Mil Benjamitas foram com ele. Também Ziba, criado de Saul, com seus quinze filhos e vinte escravos, atravessaram o Jordão para encontrar o rei e fazer atravessar sua comitiva. Todos faziam o que podiam para agradar ao rei. Logo que atravessou o Jordão, Simei, filho de Gera, prostrou-se em profunda reverência diante do rei e disse, Não pense mal de mim, meu senhor. Esqueça meu desabafo inconsequente naquele dia em que o meu senhor saía de Jerusalém. Não guarde isso contra mim. Reconheço que errei, mas olhe para mim. Sou o primeiro de toda a tribo de José a vir receber de volta o rei, o meu senhor. Abizai, filho de Zeruia, o interrompeu. Chega! Não será melhor matá-lo de uma vez? Ele amaldiçoou o ungido do Eterno. Mas Davi disse, O que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Por que insistem em criar confusão? Ninguém será morto hoje. Sou rei sobre Israel outra vez. O rei olhou para Simei e disse, Você não morrerá. Davi jurou isso a ele. Mefibosete, neto de Saúl, também chegou de Jerusalém para saudar o rei. Ele não tinha arrumado o cabelo nem aparado a barba, nem trocado de roupa desde que o rei tinha saído até o seu retorno em segurança. O rei disse, Por que você não veio comigo, Mefibosete? Ele respondeu, Ó rei, meu senhor, meu servo me enganou. Dei a ele ordens para que selasse o jumento, de modo que eu pudesse seguir o rei, pois como o senhor sabe, sou aleijado. Ele mentiu para o rei a meu respeito. Mas meu senhor, o rei, tem sido como um anjo de Deus. Ele faz o que é certo. Não foram destruídos todos os da família de meu pai? Mas o senhor me acolheu e me deu um lugar a sua mesa. O que mais eu poderia esperar ou pedir? O rei disse, Chega, não diga mais nada. Esta é a minha decisão. Vocês, Iba, dividam a propriedade entre vocês. Mefibosete disse, Não, deixe que ele fique com tudo. A única coisa que me importa é que o meu senhor, o rei, volte seguro para casa. Barzilai, o gileadita, também tinha vindo de Rogilim. Ele atravessou o Jordão com o rei para se despedir dele. Barzilai já estava bem idoso. Tinha 80 anos de idade. Era muito rico e tinha sustentado o rei todo o tempo em que ele esteve em Maanaim. O rei disse a Barzilai, Venha comigo para Jerusalém. Vou cuidar de você. Mas Barzilai recusou a oferta. Quanto tempo o senhor acha que eu teria de vida se fosse com o rei para Jerusalém? Tenho 80 anos de idade e já não sou mais útil para ninguém. Não sinto o gosto da comida e estou ficando surdo. Então, por que o meu senhor assumiria mais esse incômodo? Vou acompanhar o rei até um pouco mais adiante do Jordão. Mas por que o rei me retribuiria por isso? Deixe-me voltar e morrer em minha cidade natal e ser sepultado com o meu pai e minha mãe. Mas aqui está o meu escravo Kimã. Ele poderá acompanhar o senhor em meu lugar. Faça com ele o que achar melhor. O rei disse, Está bem, Kimã irá comigo. Eu cuidarei bem dele. Se você se lembrar de alguma outra coisa, avise-me e eu farei por você. O exército atravessou o Jordão, mas o rei permaneceu do outro lado. Davi beijou e abençoou Barzilai, que voltou para casa. O rei atravessou para Gilgal e Kimã foi com ele. Todo o exército de Judá e metade do exército de Israel acompanhavam o rei. Os homens de Israel foram perguntar ao rei. Por que nossos irmãos, os homens de Judá, tomaram conta de tudo, como se mandassem no rei, escoltando o senhor, sua família e seus aliados mais próximos na travessia do Jordão? Os homens de Judá retrucaram. Porque o rei é nosso parente, só por isso. Mas por que criar caso? Não somos tratados com privilégios por causa disso. Somos? Os homens de Israel responderam. Temos dez partes do rei comparadas com uma de vocês. Além do mais, somos os primogênitos. Então, por que temos de ser tratados como cidadãos de segunda categoria? Foi nossa ideia trazê-lo de volta. Mas os homens de Judá foram mais agressivos que os homens de Israel. Segundo Samuel Capítulo 20 Naquele momento, um jovem imprestável chamado Seba, filho de Bicri de Benjamim, tocou uma trombeta e gritou para o povo. Não temos nada com Davi! Não há futuro para nós com o filho de Jessé! Vamos embora daqui, Israel! Volte cada um para a sua casa! Todos os homens de Israel abandonaram Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Mas os homens de Judá permaneceram leais a ele. Acompanharam o rei desde o Jordão até Jerusalém. Quando o rei Davi chegou de volta a Jerusalém, tomou as dez concubinas que deixara vigiando o palácio e as isolou sob a proteção de guardas. Ele supria as necessidades delas, mas não as visitava. Elas ficaram praticamente prisioneiras até a morte, veúvas de marido vivo. O rei deu ordens a Amasa. Daqui três dias, reúna os homens de Judá. Amasa foi cumprir a ordem, mas demorou a voltar. Por isso, Davi disse a Abizai, Seba, filho de Bicri, nos atacará e fará pior que Absalão. Reúna meus homens e vá à procura dele antes que se refugie em alguma fortaleza na qual não consigamos apanhá-lo. Então, sob o comando de Abizai, os melhores soldados, os homens de Joabe, os queretitas e os peletitas, saíram de Jerusalém em busca de Seba, filho de Bicri. Aproximando-se da rocha de Gibeon, Amasa veio ao encontro deles. Joabe estava em traje militar com uma espada presa à cintura, mas a espada escapou e caiu no chão. Joabe cumprimentou Amasa. Como está, meu irmão? E segurou a barba de Amasa com a mão direita, como se fosse beijá-lo. Amasa não tinha percebido que Joabe tinha uma espada na outra mão. Joabe enterrou a espada na barriga dele e suas entranhas caíram no chão. Nem foi necessário outro golpe. Amasa morreu na hora. Depois, Joabe e seu irmão Abizai seguiram o caminho em busca de Seba, filho de Bicri. Um dos soldados de Joabe pôs-se a seu lado e gritou, Todos os que quiserem ficar do lado de Joabe e apoiar Davi, sigam Joabe! Enquanto isso, o corpo de Amasa continuava caído no meio da estrada, numa poça de sangue. Vendo o moço que todo o exército parava para olhar, arrastou o corpo de Amasa para fora da estrada e o cobriu com um pano para não despertar curiosidade. Depois que o retirou dali, os soldados passavam normalmente em busca de Seba, filho de Bicri. Seba percorreu todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca. Os Bicritas se juntaram a ele e entraram com ele na cidade. O exército de Joabe cercou Seba em Abel-Bet-Maaca e construiu uma rampa de ataque contra a muralha da cidade. O plano era destruir os muros. Mas uma mulher esperta gritou da cidade, Ouçam, digam a Joabe para chegar até aqui. Quero conversar com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou, Você é Joabe? Ele respondeu, Sim, sou eu. Ela disse, Ouça o que tenho a dizer. Ele disse, Estou ouvindo. Aqui temos um ditado. Se você procura respostas, em Abel encontrará. Somos pessoas tranquilas e confiáveis, mas você está aí tentando destruir uma das cidades mais antigas de Israel. Por que pretende destruir a herança do Eterno? Joabe protestou, Acredite, você está enganada. Não estou aqui para ferir ninguém, nem para destruir coisa alguma de vocês. Mas um homem das montanhas de Efraim chamado Seba, filho de Bicri, se revoltou contra o rei Davi. Entregue-o a nós e deixaremos vocês em paz. A mulher disse a Joabe, Tudo bem, lançaremos a cabeça dele do alto do muro. A mulher apresentou sua proposta aos habitantes da cidade e eles concordaram. Cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e todos os seus soldados voltaram para casa. Joabe voltou para o rei em Jerusalém. Joabe voltou a comandar o exército de Israel. Benaía, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. Adonirão era chefe das equipes de trabalho. Josafá, filho de Ailud, era arquivista. Seba era secretário. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Ira de Jair era sacerdote de Davi. Segundo Samuel, capítulo 21. Durante o reinado de Davi, houve três anos de fome. Davi buscou o Eterno e ele disse, Essa fome é por causa do sangue dos gibionitas, derramado por Saul e sua família. O rei reuniu os gibionitas, que não faziam parte de Israel. Eles representavam o que tinham restado dos amorreus e eram protegidos por causa de um acordo com Israel. Mas Saul, fanático pela honra de Israel e de Judá, tentou exterminá-los. Davi disse aos gibionitas, O que eu posso fazer por vocês? Como poderei compensá-los para que vocês abençoem a herança do Eterno? Os gibionitas responderam, Não queremos o dinheiro de Saul e de sua família e não cabe a nós matar ninguém em Israel. Mas Davi insistiu, O que querem que eu faça por vocês? Finalmente disseram ao rei, Que nos sejam entregues sete descendentes do homem que tentou nos destruir e nos eliminar do território de Israel para que sejam enforcados diante do Eterno em Jibeá de Saul, o monte santo. Davi concordou, Eu os entregarei a vocês. O rei poupou Mephibosete filho de Jônatas filho de Saul por causa do juramento que tinha feito a Jônatas perante o Eterno. Mas o rei escolheu Armone e Mephibosete os dois filhos de Rispa filha de Aiá que tinha dado a Saul e os cinco filhos de Merabe filha de Saul que deu a Adriel filho de Barzilai de Meolá. Ele os entregou aos gibionitas que os enforcaram no monte perante o Eterno. Os sete morreram ao mesmo tempo. Eles foram executados no início da colheita da cevada. Rispa filha de Aiá pegou um pano de saco fez com ele uma barraca sobre uma rocha e ficou ali desde o começo da colheita até o início das chuvas. Durante o dia ela impedia que os pássaros chegassem aos corpos. durante a noite não deixava que os animais selvagens se aproximassem. Davi foi informado do que Rispa filha de Aiá e concumbina de Saul estava fazendo. Então ele foi buscar os restos de Saul e de seu filho Jônatas que estavam com os líderes de Jabes de Leade. Eles os tinham resgatado da praça de Bet-seã depois que foram enforcados pelos filisteus que os tinham matado em Gilboa. Ele recolheu os restos deles e os levou para o lugar em que estavam os outros sete corpos e todos foram levados de volta para a terra de Benjamim e sepultados no túmulo de Quis pai de Saul. Tudo foi feito conforme as ordens do rei. Depois disso Deus respondeu as orações de Israel a favor da terra. Houve outra guerra entre os filisteus e os israelitas. Davi e seus soldados saíram para lutar. Davi ficou exausto. Isbe Benone, guerreiro descendente de Rafa, anunciou que mataria Davi. Sua lança pesava três quilos e seiscentos gramas e ele vestia uma armadura nova. Mas Abizai, filho de Zeruia, socorreu Davi e matou o filisteu. Depois do incidente, os soldados de Davi fizeram um juramento. O Senhor não sairá mais conosco à guerra para que a lâmpada de Israel não se apague. Depois houve outra guerra contra os filisteus em Gobi. Sibecai, de Rusate, matou Saf, outro guerreiro descendente de Rafa. Em outro conflito contra os filisteus em Gobi, Elanã, filho de Jaaré Oregim, Tecelão de Belém, matou Golias de Gat, cuja lança tinha uma haste que parecia o eixo de um Tear. Outra batalha foi travada em Gat. Estava ali um gigante que tinha seis dedos nas mãos e nos pés, vinte e quatro ao todo. Ele também era um dos descendentes de Rafa. Ele provocou Israel e Jônatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses quatro eram descendentes de Rafa, naturais de Gat. Todos foram mortos por Davi e seus soldados. Segundo Samuel, capítulo 22. Davi louvou o Eterno com as palavras deste cântico, depois que Deus o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. O Eterno é minha rocha, o castelo no qual me refugio. o meu libertador. Meu Deus, minha rocha para onde corro quando preciso me proteger e me escondo atrás da rocha, fico a salvo no esconderijo. Minha rocha de refúgio, Ele me salva do homem perverso. Louvo o Eterno, é digno de louvor e nele encontro segurança e salvação. As ondas da morte quebraram sobre mim, torrentes de destruição me apavoraram. As cordas do inferno me prenderam e armadilhas de morte me cercaram. Clamei ao Eterno na minha angústia, ao meu Deus clamei. Do Seu aposento Ele me ouviu. O meu clamor chegou à Sua presença, uma audiência particular. A terra tremeu e sacudiu. Os alicerces do céu sacudiram como folhas, tremeram como folhas de álamo por causa de Sua ira. Das Suas narinas saiu fumaça, Sua boca cuspia fogo, línguas de fogo foram lançadas. Ele baixou o céu, Ele desceu, debaixo dos Seus pés abriu-se um abismo. Ele montou uma criatura voadora, veloz, sobre as asas do vento. Ele se cobriu com densas nuvens de chuva, mas o brilho da Sua presença irrompeu como um grande leque de fogos. O Eterno trovejou do céu, o Altíssimo provocou grande estrondo, lançou flechas e espantou os inimigos, arremessou raios e os fez fugir. Os lugares secretos do oceano foram expostos, as profundezas da terra foram descobertas quando o Eterno protestou e despejou Sua fúria. Mas Ele me segurou, me alcançou desde o céu até o mar, tirou-me do oceano de ódio, do caos do inimigo, do abismo em que estava me afundando. Eles me feriram quando eu estava abatido, mas o Eterno foi o meu auxílio. Ele me pôs em lugar espaçoso, fui posto a salvo graças a Seu amor. O Eterno me recompensou por tudo o que fiz quando me apresentei diante Dele. Quando terminei a minha obra, Ele me deu refrigério. De fato, tenho procurado seguir os caminhos do Eterno. Levo Deus a sério. Todos os dias observo as obras de Deus. Não me esqueço de nenhum detalhe. Sinto-me refeito e continuo atento aos meus passos. O Eterno reescreveu a minha vida quando abri o livro do meu coração diante Dele. Tu não abandonas os que se apegam a Ti. És correto com os que são corretos contigo. És bondoso para os bons, mas és severo com os perversos. Acodes os abatidos, mas humilhas os soberbos. Tu, ó Eterno, és a luz do meu caminho. O Eterno dissipa as trevas. Esmago exércitos inteiros, transponho enormes barreiras. Que Deus! Seus caminhos são planos e retos. Sua palavra é provada. Todos os que nele se refugiam encontram proteção. Há outro Deus igual ao Eterno? Não estamos sobre a rocha? Não é esse o Deus que me capacitou a lutar e dirigiu o meu caminho? Corro como uma gazela. Sou o rei da montanha. Ele me preparou para lutar. Posso vergar um arco de bronze. Tu me proteges com o escudo da salvação. Tocas em mim e me sinto fortalecido. Alargas debaixo dos meus pés o caminho para que os meus passos não vacilem. Quando persigo os meus inimigos, eu os alcanço. Não desisto deles até que estejam mortos. esmago-os. São derrotados definitivamente. Depois passo por cima deles. Tu me preparaste para lutar, para esmagar os soberbos. Fizeste os meus inimigos virarem as costas para que eu pudesse eliminar os que me odiavam. Eles gritaram pedindo ajuda, mas ninguém os socorreu. Clamaram ao Eterno e não receberam resposta. Eu os transformei em pó e eles foram espalhados ao vento. Eu os lancei fora como um lixo numa vala. Tu me livraste das rebeliões do povo e fizeste de mim chefe das nações. Povos de que nunca ouvi falar vieram me servir e quando ouviram a minha voz se renderam. Entregaram-se saindo aterrorizados dos esconderijos. Viva o Eterno! Bendito seja a minha rocha, Deus, a minha torre de salvação. Esse Deus me defende e faz calar os que me acusam. Ele me livrou da ira do inimigo. Tu me livraste das garras dos arrogantes, salvaste-me dos agressores. Por isso engrandeço a Ti, ó Eterno, entre todas as nações. Por isso cantarei louvores que rimam com o Teu nome. O Rei conquista grandes vitórias. O Escolhido de Deus é amado. Estou falando de Davi e todos os Seus descendentes. Sempre. Segundo Samuel capítulo 23 Estas foram as últimas palavras de Davi. Voz do Filho de Jessé, voz do homem que Deus conduziu até o topo, a quem o Deus de Jacó tornou rei e o cantor mais conhecido de Israel. O Espírito do Eterno falou por meu intermédio. Suas palavras se formaram em meus lábios. O Deus de Israel falou a mim. A rocha de Israel me disse, Aquele que governa de maneira justa e correta, que administra com o temor de Deus, é como a luz do amanhecer num dia sem nuvens, como a grama verde que cobre o chão, crescendo sob o ar puro. Foi assim a minha dinastia, pois Deus cumpriu o Seu acordo comigo. Ele fez uma promessa e a cumpriu fielmente. Todas as minhas vitórias e todos os meus desejos Ele fará prosperar, mas os ímpios são como espinhos amontoados e lançados fora. Neles não se deve tocar. Mantenham distância com um rastelo ou um cabo. São excelentes mais como lenha. Estes foram os valentes guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, era chefe dos três principais oficiais. Certa vez, com sua lança, atacou oitocentos homens e matou todos num só dia. Em segundo lugar entre os três estava Eleazar, filho de Dodô, o Aueita. Ele estava com Davi quando os filisteus os enfrentaram em paz da mim. Quando os filisteus se prepararam para a batalha, Israel retrocedeu. Mas Eleazar permaneceu onde estava e matou o filisteus a torto e a direito até ficar exausto, mas sem largar a espada. Naquele dia, o Eterno concedeu grande vitória. O exército se juntou outra vez a Eleazar, mas apenas para saquear os filisteus. Samá, filho de Agéa de Harar, era o terceiro. Os filisteus se reuniram para a batalha em Leí, onde havia uma lavoura de lentilhas. Israel fugiu dos filisteus, mas Samá ficou no meio da plantação e a defendeu com coragem. Os filisteus foram derrotados, outra grande vitória concedida pelo Eterno. Certa vez, no período da colheita, os três se separaram dos trinta e se juntaram a Davi na caverna de Adulão. Havia um grupo de filisteus acampados no vale de Refaim. Enquanto Davi se escondia na caverna, os filisteus acamparam em Belém. Um dia, Davi suspirou. Como gostaria de beber água do poço da entrada de Belém? Então, os três entraram no acampamento dos filisteus, tiraram água do poço que ficava na entrada de Belém e a trouxeram para Davi. Mas Davi não quis beber. Ele a derramou como oferta ao Eterno, dizendo, De modo algum, ó Eterno, eu beberia esta água, porque não é apenas água, é o sangue dos três. Eles arriscaram a própria vida para trazê-la até mim. Por isso, Davi se recusou a beber. Era esse tipo de coisa que esses três guerreiros faziam. Abzai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe dos trinta. Certa vez, ele foi condecorado por matar trezentos homens com sua lança, mas nunca recebeu as mesmas honras que os três. Ele era o mais respeitado dos trinta e era o capitão, mas não estava incluído entre os três guerreiros principais. Benaía, filho de Joiada de Cabzeel, era um soldado corajoso, responsável por atos heróicos. Certa vez, ele matou dois leãozinhos em Moabe. Outra vez, no meio da neve, entrou num buraco e matou um leão. Em outra ocasião, matou um egípcio de grande estatura. O egípcio estava armado com uma lança e Benaía o enfrentou apenas com uma vara. Ele arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com ela. Benaía, filho de Joiada, ficou famoso por esses atos, mas não alcançou o posto dos três. Ele era muito respeitado pelos trinta, mas não estava incluído entre os três. Davi o pôs como chefe de sua guarda pessoal. Os trinta eram Azael, irmão de Joabe, Ilanã, filho de Dodô de Belém, Samai, Elica de Harod, Reles de Pelete, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Mebunai de Rosate, Zalmão de Aoi, Marai de Netofate, Helede, filho de Ibaaná de Netofate, Itai, filho de Ribai de Gibeá de Benjamim, Benahia de Piratom, Ridai dos Riachos de Gaás, Abi Albon de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbon, Jazem de Gizom, Jônatas, filho de Samá de Harar, Aião, filho de Sarar de Harar, Elifelete, filho de Asbai de Maaca, Elian, filho de Aitofel de Gilo, Resrai do Carmelo, Parai de Arabe, Igau, filho de Natan de Zobá, o filho de Hagri, Zeleque de Amon, Narai de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe de Jatir e o Itita Urias. Ao todo, 37. Segundo Samuel, capítulo 24. Mais uma vez, o Eterno se enfureceu contra Israel. Ele testou Davi, dizendo, Davi deu ordens a Joabe e aos oficiais do exército, dizendo, Percorram todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e façam o levantamento de toda a população. Quero saber o número de habitantes. Joabe resistiu e disse ao rei, Que o Eterno multiplique cem vezes o número de pessoas à vista do meu Senhor, mas qual a necessidade disso? O rei, entretanto, insistiu e Joabe e os oficiais do exército se despediram do rei e saíram para levantar o censo de Israel. Atravessaram o Jordão, começando em Aroer pela cidade no vale de Gat, perto de Jazer. Prosseguiram para Gileade, passaram o Hermon. Depois, seguiram para Dan e contornaram Sidon. Percorreram a fortaleza de Tiro e todas as cidades dos Eveus e dos Cananeus. Finalmente, chegaram ao Negebe de Judá, em Berseba. Percorreram todo o país. Depois de nove meses e vinte dias, voltaram para Jerusalém. Joabe entregou os resultados do censo ao rei. Em Israel, havia oitocentos mil homens capazes de lutar e em Judá, quinhentos mil. Mas depois de tudo feito, Davi se sentiu culpado por ter levantado o censo da população, confiando nos dados apurados. Davi orou ao Eterno. Pequei contra ti no que acabei de fazer, mas peço-te que perdoes a minha culpa. Fui imprudente. No dia seguinte, quando Davi se levantou, veio a palavra do Eterno ao profeta Gade, conselheiro espiritual de Davi. Vá dizer a Davi, o Eterno diz o seguinte, há três castigos que posso dar. O que você escolher, eu executarei. Gade entregou a mensagem. O Senhor prefere três anos de seca na terra, três meses fugindo dos seus inimigos enquanto eles o perseguirem ou três dias de epidemia no país. Pense e resolva o que devo dizer a quem me enviou. Davi disse a Gade, São todos terríveis, mas prefiro ser punido pelo Eterno, cuja misericórdia não tem fim, a cair nas mãos dos homens. O Eterno enviou uma epidemia desde cedo até a noite. Desde Dan até Berseba, morreram setenta mil pessoas. Mas quando o anjo chegou para destruir Jerusalém, o Eterno percebeu o sofrimento e o terror e ordenou ao anjo que estava executando a sentença. Basta, já chega. O anjo do Eterno tinha acabado de chegar à eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou e viu o anjo se movendo entre a terra e o céu com a espada pronta para ferir Jerusalém. Davi e seus conselheiros se curvaram em oração e se vestiram de pano de saco. Quando Davi viu o anjo pronto para matar o povo, orou, dizendo, Ah, fui eu que pequei. Eu, o pastor, cometi esse erro. Mas o que estas ovelhas fizeram de errado? Castigue a mim e a minha família, mas não a eles. Naquele mesmo dia, Gade procurou Davi e disse, Construa um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi cumprir a ordem do Eterno transmitida por Gade. Quando Araúna viu Davi e seus homens se aproximando, prostrou-se com um rosto em terra e respeitosamente disse ao rei, Por que, meu senhor, o rei, veio me ver? Davi respondeu, Vim comprar a sua eira para construir um altar ao Eterno e, por fim, a esta calamidade. Araúna disse, Meu senhor, pode pegar e sacrificar o que quiser. Ali está um boi para o holocausto. A canga e as tábuas para debulhar podem servir de lenha para a fogueira. Dou tudo isso ao rei. Que o Eterno, seu Deus, tenha misericórdia do Senhor. Mas o rei disse a Araúna, De modo algum, quero pagar preço justo por tudo isso. Não oferecerei ao Eterno, meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. Então Davi comprou a eira e o boi por cinquenta peças de prata. Ele construiu um altar ao Eterno e sacrificou ofertas queimadas e ofertas de paz. O Eterno ouviu a sua oração e fez cessar a calamidade.